O povo do mundo, um grande abraço, boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que você esteja nos assistindo nesse momento aqui no Papo Cabeça em mais uma edição pelo Acta, sua plataforma digital sempre conectado e como sempre a gente vai abraçar a nossa colônia brasileira espalhada pelo mundo, agora mesmo tem gente assistindo a gente lá em Nápoles, na Itália, em Zurique, em Jacarta e pelo Brasil afora, em Pindamonhangaba, tem gente também assistindo o Papo Cabeça e a nossa conversa de hoje é com o capitão Emanuel, aliás eu tento me acostumar até o final da entrevista como capitão, porque a gente passou um bom tempo como tenente Emanuel, coordenador da lei seca aqui no estado de Alagoas, capitão antes de mais nada, parabéns por essa promoção merecida e tardia, aí é a opinião minha, um abraço. Oi Roberto, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, quem estiver em qualquer canto do mundo, no Brasil, nos assistindo, obrigado, esse é um orgulho que eu tenho, sabe que é um, a gente fica almejando sempre mudar um pouquinho e chegou o momento, eu diria o seguinte, que é tudo no tempo de Deus, então trabalhamos muito, 31 anos de polícia, hoje completamos 31 anos já de muita labuta, de muito trabalho e eu digo sempre, do jeito que eu estou terminando, eu comecei lá atrás, então foi do meu jeito, não mudei nada, então esse é o meu perfil, trabalho sério, duro, mas sempre pensando na sociedade. É, eu digo que eu conheci o capitão Emanuel, quando morava no Salvador Lira, ele lá junto com seus pais, com seus irmãos, faz tempo, lá na década de 90 eu tinha muito cabelo ainda e o senhor também, viu capitão? Exato, é verdade. Agora me diga uma coisa, como é que foi chegar como coordenador da lei seca? Olha, eu tinha, eu tinha o perfil, eu tenho esse perfil de trabalhar sério no trânsito, gosto, e eu tinha uma vontade, um sonho de chegar na Operação Lei Seca, a Operação Lei Seca foi um presente que eu ganhei, né, há quatro anos, quando fui convidado para exercer essa função de coordenador na então gestão do, na gestão do, então, presidente do Detran, doutor Antônio Carlos Gouveia, conhecido com a Caio Gouveia, onde ele foi ao batalhão de trânsito e nos fez esse convite, olho no olho, olha, você quer ir para a lei seca? Parece que eu tinha já pensado esse tempo todo, você quer coordenar? Eu disse, tá claro, isso é um convite que eu não posso negar, que era tudo que eu queria, né, porque é uma equipe diferente, é um trabalho diferente, é uma missão, na verdade. Então, naquele convite que ele fez, eu disse logo, olha, tá aceito? Ele disse, top, top, agora, gosto de trabalhar do meu estilo. Ele disse, pronto, fica à vontade, a Operação Lei Seca vai ser coordenada por você e aí você faz o que você entender melhor. E assim, nós construímos um formato um pouquinho diferente, porque eu gosto muito da parte da educação, eu acho que o homem só muda pela educação, não adianta, então nós implementamos dentro da Operação Lei Seca um núcleo de educação, onde nós palestramos o Estado todo já, eu acredito que passamos mais de 500 palestras desses quatro anos de ações. Então, isso é muito bom, muito bom no sentido de orientar. Eu acho que quando você recebe uma orientação, Alberto, você tende, naturalmente, você tende a mudar. E aqueles que insistem na prática, a gente vai lá na rua e tira antes que aconteça um foto maior. Então, foi para mim, e para mim, foi um orgulho imenso. Capitão, há muitas pessoas, principalmente lá no início, há quatro anos, quando o senhor começou a coordenar essa importante campanha educativa, principalmente, mas ela deve ser também punitiva para o cara que está errado. E o que a gente ouvia falar do seguinte, era, rapaz, lá vem a Lei Seca, olha a Lei Seca, cadê a Lei Seca? Ficava todo mundo preocupado. Mudou esse sentimento? Mudou esse perfil? Mudou, mudou hoje e você já não tem mais medo da Lei Seca, você tem o respeito, isso é importante. O respeito, para mim, é o que vai valer e está valendo. Então, a Operação Lei Seca, como ela se apresentou de uma forma mais suave, mais tranquila, as pessoas começaram a acreditar mais, as pessoas começaram a se aproximar. Para ter uma ideia, Alberto, nós estamos na Operação Lei Seca, eu tomo susto, às vezes. Alguém para, quando muita gente corre, corria, e hoje ainda tem alguns que, de repente, vão fazer isso, as pessoas param hoje para ir lá tirar uma foto com a equipe. Eu fico muito feliz quando alguém diz, se eu queria conhecer o senhor, capitão, ou se não, eu queria conhecer a sua equipe, eu quero tirar uma foto aqui, posso conhecer como é que é a van. Então, eu fico feliz. Por quê? Porque o formato hoje na rua, a equipe se apresenta de forma diferente, com muita educação, está tudo muito bem, lógico, e responsabilizando na medida do erro de cada um. Então, você sabe muito bem que hoje, quando o zinho vai alcoalizado, depois de tanta conversa, aí é para aqueles que têm realmente coragem de desafiá-la, e nós estamos ali justamente para coibir esse tipo de situação. Capitão, nessa questão aí, só um detalhe, o senhor está tomando água aqui na sua caneca, eu também tenho mel, então vou fazer um brinde aqui, meu capitão. Vamos brindar, vamos brindar. Vamos brindar aqui, brindar a nossa lei seca. Nessa questão, principalmente, nessa mudança de perfil, de comportamento e de pensamento também do condutor, nesse período agora de pandemia, como é que o senhor está sentindo? O que é que está acontecendo? Olha, no primeiro momento, a impressão é que os carros iriam sumir e ficar um pouquinho sem a noção, sem ter a finalidade da operação de seca nas ruas. Mas, como nós temos uma experiência de muitos anos, nós sabíamos que a coisa aí não ia ser assim. As pessoas iam dar uma freada ali, uma semana depois começamos a observar vários veículos nas ruas. As pessoas pareciam, hoje mais não, mas um pouco atrás as pessoas pareciam que estavam de férias, né, iam para as casas dos amigos beberem, iam para as esquinas, ali nos postos de combustíveis, eles iriam comprar bebida ali na loja de conveniência e tomavam a sua cerveja à vontade, fazendo da mesa de bar o teto do veículo ou o capu do veículo. Então, nós continuamos muito fortes e começamos a coibir essa situação. Então, o que aconteceu nesse momento foi preocupante, é preocupante ainda, porque as pessoas têm que entender que os hospitais estão superlotados, estão cada vez mais ficando empressados. Então, o cara pegar um veículo, beber e dirigir, imagina que situação quando ele se acidentar. A pessoa que sofreu o acidente, ele vai lá ao hospital. Às vezes vai com uma situação mais leve e chega lá, vai ter dificuldade, os nossos guerreiros da saúde estão com uma demanda muito grande. Então, qual é a finalidade da operação de Seca? Apertar mesmo, nós vamos apertar no sentido de evitar os acidentes. Nós estamos fazendo duas situações. Uma, a questão da pandemia, nós estamos orientando em várias cidades, fomos a São Miguel dos Campos, nós vamos a Arapiraca, nós vamos a Palmeiras dos Índios, orientando, Jiquiá da Praia, por exemplo, nós vamos lá também. E vamos orientar o uso da máscara, o sujeçamento, orientar as pessoas que, lamentavelmente, alguns não estão nem aí, mas nós estamos ali para isso. E em outro horário, nós vamos fazer a seca, fazendo com que o número de acidentes, eles sejam reduzidos a cada momento. Capitão, a gente sabe que a legislação, em relação a isso, ela está mais rígida, ela é mais rigorosa. O que é que fez esse condutor mudar nesse perfil? Olha, eu diria que a lei é importante, claro. Mas o que faz mudar é você aplicar a lei. A lei, ela tem, nós temos várias leis que são obsoletas, são perdidas no tempo. E a operação de Seca deu certo porque nós conseguimos, nós conseguimos, como eu falo, o Brasil conseguiu implantar e dar efetividade à lei. Aí, depois desse momento que você deu a efetividade, você tem que procurar um outro caminho para que as pessoas entendam. Porque, às vezes, a lei, ela é dura e, mesmo assim, as pessoas se desafiam. Então, quando nós construímos essa ideia de fazer palestras, de realizar palestras, e aumentar a ações, só para ter uma noção, Alberto, e a quem estamos assistindo, lá em 2012, 2011, por exemplo, não tivemos a operação lei seca aqui no estado de Alagoas. Tivemos registro no IML de 275 mortes. Eram 6, 7 mortes por fim da semana. De lá para cá, conseguimos aumentar as ações, em 2012, iniciou a operação lei seca, com 168 ações. De lá para cá, a gente conseguiu ir subindo as ações, chegamos em 2019 com 760 ações. De 8 mil testes para quase 50 mil testes. Então, o que é que aconteceu com isso? Uma mudança de comportamento. Lá em 2012, quando iniciamos, a cada 100 veículos parados, 11 tinham a situação da economia. Em 2019, a cada 100 veículos parados, 2,8, 7 é que tinha a situação da economia. Então, essa mudança, ela veio por conta da lei, que ela veio cada vez mais alterando e apertando um pouquinho, mas eu acredito que muito mais pelo novo formato da operação lei seca aqui no estado de Alagoas. Que ela está muito mais para educar do que mesmo para bonitos. Capitão, eu creio que o senhor ouviu muito a seguinte pergunta, a seguinte indagação de muita gente que foi parada durante todo esse período. Sabe quem eu sou? E aí? Presidente, e agora? Esse Sabe o que eu sou é um grande problema. Um grande problema que, na verdade, Alberto, lá atrás tivemos, principalmente quando trabalhava no batalho de trânsito, eu até brinco, falo brincando com os meus amigos, Agora, a cada operação que nós fazíamos nos bairros, nós passávamos muito tempo no telefone de pessoas pedindo para ser liberado. Na operação lei seca, começamos com esse procedimento, mas como ela é uma operação muito séria, Alberto, e até de vestido dizer isso, as pessoas que estão assistindo vão entender, que as pessoas que ligaram, aqueles poucos que ainda tentam insistir por algum pedido, eles, quando dizem assim, quando ele fala comigo, Alberto, assim, eu falo com ele, boa tarde, boa noite, né? Operação lei seca, aí eu, no outro lado, não escuto mais voz de ninguém, só escuto só aquele, tudo, 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 tudo da fome que me ligou, porque o cara não quer problema com a operação lei seca, ele sabe que não vai ter solução. E na abordagem ali, em Loco, temos uma situação bem interessante, tantas pessoas têm a operação lei seca como uma proteção maior. Até mesmo aqueles hoje que bebem e dirigem, Alberto, eles não culpam mais a lei seca como é anteriormente. Olha, eu sou fulano, eu bebi, não sei o que não. Eles culpam a si mesmo. Eles culpam a família porque deixou isso acontecer. Já teve vários fatos e não foram poucos, foram várias situações, onde a esposa dizia assim para o marido, olha, eu disse a você que poderíamos encontrar a operação lei seca, que você mesmo assim insistiu. Era habilitada, ela não tinha bebido e ele estava totalmente cheio. Então eles ficavam discutindo entre eles mesmo. Depois ia para a delegacia lá e se resolvia com o delegado. Então assim, o sabe quem eu sou, ele já praticamente zerou e graças a Deus que assim vai acontecer, porque de toda sorte não era bom para a gente também ter esse tipo de comportamento nas nossas abordagens. Ainda bem, capitão, que essa figura já deixou de existir e se ela existe ainda, ela não estava aparecendo mais. A rede hospitalar de Alagoas está sendo ampliada. Chegou um novo hospital metropolitano. Chegou, aliás, em boa hora para ajudar no combate ao coronavírus. São 160 leitos clínicos e de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19. Atingimos assim mais de mil leitos em todo o Estado. Mas o governo do Estado segue trabalhando. Novos hospitais estão com as obras aceleradas para serem entregues o mais rápido possível. Estamos correndo contra o tempo. É uma luta diária, sem entregas. Enquanto isso, faça a sua parte. Por favor, fique em casa e use a máscara. Estamos separados fisicamente, mas mais juntos do que nunca. Fique em casa. Governo de Alagoas Alagoanos e alagoanas, quero expressar meus sentimentos a todas as famílias que perderam parentes e amigos durante a pandemia. Vivemos tempos difíceis. Mesmo fazendo o maior investimento em saúde na história de Alagoas, estamos perto da lotação máxima. A rede privada já atingiu seu limite. Hoje, todos os alagoanos dependem da rede pública. Neste momento de dificuldade, chegou a hora que você, assim como nós do governo, faça mais pelo nosso Estado, pela sua família, pelos seus amigos. Eu senti na pele a força desse vírus. Graças ao atendimento dos nossos médicos, consegui me recuperar. Acredite, esse vírus é muito agressivo. Respeite o distanciamento social. Fique em casa. Sei que é pedir muito. Ninguém gostaria de estar vivendo esse momento, mas nós precisamos de mais tempo para tratar quem adoeceu e receber mais pacientes. Estamos mais juntos do que nunca. A gente está conversando aqui no Papo Cabeça, aqui pelo Acta, com o capitão Emanuel, ele que é coordenador da Lei Seca do Estado de Alagoas. E o suborno, capitão? Ainda de vez em quando aparece? Ainda tem alguém que chega? Rapaz, leve isso aqui na baixa e me libera aí. Como é que está essa situação? O interessante, Roberto, é que na Operação de Seca, isso é praticamente zero. Mas já tivemos alguma situação. Então, o que é que a gente faz? Quando o cara começa a conversa, que ele percebe aquela conversa rodeando ali, eu vou logo dizendo, olha, se o senhor está pensando nisso, se o senhor tire isso daquela sua cabeça, porque de repente o senhor não vai nem preso, porque de sobrar vai ser menos. Agora, se o senhor continuar, o senhor vai ser preso de todo jeito. Então, ele ali já para, já freia, já não adianta, ele não alimenta essa história. Porque só acontece o suborno se você for alimentando. Ele não começa logo, ele dá 50 reais, 100 reais, não. Ele começa, olha, rapaz, vamos ver, você sabe que ele pode se ajeitar. Quando ele começa essa história, ele diz, opa, vamos não parar, porque senão o senhor tem pai, o senhor está aí com o filho, com a sua esposa, o senhor pode, de repente, ter problema. E aí, em vez de ser preso por acolamia, ele vai ser preso por, por tentativa de suborno. Então, isso não é legal para o senhor. O senhor já é uma humildade. Já tivemos várias situações, né? E aí, ele vai logo morrendo, aí pede desculpa, aí já não segue essa história. Porque se você se alimentar, aí você prende. Não adianta, porque a população, infelizmente, tem essa cultura ainda. Mas se você fizer o que tem que ser feito, o que é logo dizer, olha, para por aí, de fato, a coisa não acontece. Ainda tem aquele que diz, olha, eu sou conhecido do primo do coronel da cunhada da minha tia. Já aconteceu. Exatamente, assim mesmo. Eu sou, digo, o senhor é quem? Ele diz, não sou, mas o senhor é o nome? Ele não, deixa eu lembrar aqui, ele ficou pensando, eu digo, mas quem é, rapaz? Ele diz, é o fulano e tal. Aí, como é que o senhor sabe? Aí, ele não sabia o nome, aí eu inventei um nome estranho, né? É estranho, nem entende a polícia. Aí, ele diz, é esse mesmo, eu digo, tá aí, rapaz, você não sabe nem, não sabe nem o nome da criatura. Mas assim, rapaz, a turma, mas já parou. Ora, deu uma diminuída. Eu diria o seguinte, que durante esses quatro anos, talvez tenha acontecido duas ou três vezes isso aí. Até pelo perfil que eu me apresento logo. A minha equipe se apresenta de maneira que você não consegue nem pensar em dar carteirada e nem tampouco querer oferecer dinheiro. Porque se você antecipa, você consegue eliminar, de fato, tudo isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos todo um planejamento antes. Nós conversamos muito antes com a equipe. Olha, pessoal, não alimente. Quando vem alguém que queria oferecer ou mesmo que queria dar carteirada, o senhor, por favor, fale logo assim, olha, o senhor tem filho nas ruas, né? O senhor já teve alguém acidentado? Aí, comece por aí. Aí, ele vai e diz, poxa, realmente, é uma pena. Então, vamos lá e as coisas acontecem naturalmente. A boa conversa e essa conscientização do nosso condutor, tudo isso está sendo fundamental. Capitão, nós tivemos, esse ano já, algumas questões com relação a grupos no WhatsApp e que eram formados para que pudessem comunicar onde estavam acontecendo as chamadas barreiras da lei seca. E aí, algumas pessoas foram reconhecidas, empresas, identificadas, empresas. como é que foi esse trabalho de investigação? Como é que os senhores chegaram até essas pessoas? geralmente, que são anti-lei seca, não sei o que, eles falam vários nomes lá, eles colocam vários títulos. Nós temos policiais infiltrados, logicamente, dentro. Então, eu já tive casos, foi bem divertido, como nós estamos batendo um grande papo, para conversar sobre isso, onde eu estava me preparando, na verdade, eu estava com a equipe em um local, eu estava em outro local com a outra equipe, e de repente, alguém liga para mim e manda uma mensagem, olha para aqui, aí colocou, alguém, inclusive, de Uber, passando a mensagem para um grupo que estava em Uber, que eu tinha pessoas lá dentro, e o cara dizendo assim, aqueles caras bem exibidos, Alberto, informando, olha, a operação, nem seca, não sei o que, cuida, segura a peteca, isso que está aí, falando bem assim mesmo, em tal canto. E aí, esse colega meu mandou automaticamente para mim, o número, placa de carro, e tudo, aí eu fui, liguei para ele, mas em menos de três minutos eu já estava falando com ele, aí quando eu falei, aí eu falei, amigo, quem é o senhor, quem está querendo falar comigo, aí eu, quando me identifiquei, eu vi o telefone um pouquinho calado, sabe, e eu disse, amigo, você fazendo isso, o seu trabalhador, o seu tem um Uber, o seu precisa, na verdade, quanto mais lei seca nas ruas, o seu trabalho fortalece. Então, o que aconteceu, quando eu falei com ele, eu disse, olha, você tem um trabalho bonito, e nós estamos ali para outra gente, na verdade, nós queremos o trabalho, o Uber, ele e o táxi, ele precisa dar uma operação lhe seca nas ruas, até mesmo para fortalecer mais o trabalho dele. Então, o que é que precisa? Aí ele ficou calado, ele disse, ele disse, tenente, na época, o tenente disse, eu vou colocar no grupo novamente que não faça mais isso. Aí imagina, como foi divertido, o Uber, ele colocou em cima da própria conversa dele que não faça isso não, gente, que o fulano e tal, que é o coordenador da operação lhe seca, ligou para mim, aí ele já falou assim, de forma bem divertida, me deu um gato, sei lá, não sei como foi que falou, e falou comigo assim que não fizesse isso e eu realmente entendi que não posso fazer. Então imagina, isso são fatos pequenos que são, chega nosso conhecimento e às vezes até é cômico, mas tem fatos que a gente não tem conhecimento, o Uber, e que as pessoas fogem da operação lhe seca. O que aconteceu na última hora, uma das últimas, antes da pandemia? O cara foi avisado e quando ele foi avisado ele estava em cima da gente. ele mesmo depois conversou, disse, olha, eu recebi agora a informação e tentei sair de vocês e não consegui ir mais, ele estava armado. Era um assalto que ele comete. Então o cara do Uber estava tentando sair da operação lhe seca e o bandido estava lá. Quer dizer, olha que situação, ele estava com medo de alguma coisa, não sei o que era, e quando nós abordamos o cara ia acabar de assaltar ele, que estava com a pistola lá, enfim, nós prendemos e todos levam para a bagunça. chegar. Bom, muito obrigado o capitão Emanuel, coordenador da Lei Seca do Estado de Alagoas, foi o nosso entrevistado de hoje, aqui do Papo Cabeça do Acta, sempre conectado. Capitão, parabéns mais uma vez pelo brilhante trabalho, não só do senhor, mas de toda a sua equipe que continue assim, que permaneça assim, porque é um trabalho importante, e esse é um trabalho que salva vidas. Eu tenho a opinião de que a Lei Seca é igual ao Emoal, tem a mesma finalidade, o Emoal salva vidas, a Lei Seca também salva vidas e tem uma responsabilidade muito grande. E você que acha que ainda sabe quem eu sou, sabe de quem eu sou parente, meu amigo, esse tempo já acabou, faz tempo, e quem tinha esse pensamento já morreu também há algum tempo. Capitão, mais uma vez, obrigado, hein? Obrigado, e eu queria agradecer a vocês pelo espaço, por esse breve trabalho, você nos ajuda demais nessa divulgação, é uma porta que a gente quer ter sempre aberta, porque nos ajuda demais. Quero agradecer também a presença do Detran, por ter um grupo muito sério conosco, com a Operação Lei Seca, o doutor Eduardo Catão, onde ele dá todo o incentivo à equipe, e também a toda minha equipe da Operação Lei Seca, que são realmente os verdadeiros guerreiros de estar nas ruas, diante de uma situação tão difícil como essa de pandemia, mas tomamos todos os cuidados, todos de máscara, todos de protetor facial, de lua, tudo certinho, mas nós vamos continuar em benefício da sociedade, pensando naqueles guerreiros que estão lá, na ponta, no hospital, lutando, virando 24 horas direto aí, com essa situação de Covid-19, então nós temos a obrigação de ir lá fora, na rua, orientar e ajudar nesse combate, nessa solução, muito triste em nosso país, em nosso estado, enfim, no mundo, tá bom? Grande abraço, obrigado por essa oportunidade, estamos juntos nessa luta. Vamos brindar, capitão, vamos terminar com um brinde aí. Vamos brindar, a Operação Lei Seca e a Acta também. Um abraço. e o Papo Cabeça. Obrigado, Até já. Papo Cabeça volta depois. Até lá. E aí E aí E aí E aí